E essa é a hora de você cuidar dos seus dentes. Saúde bucal é fundamental. Você que tá aí com o orçamento apertado, tá sem dinheiro, não pode deixar pra depois. Porque você vai deixando uma cara e depois vira um tratamento de canal. Depois você vai deixando ainda, além de ocasionar muitas dores, você pode perder os dentes, não é mesmo? Então você tem que cuidar. Olha, eu tô aqui com o doutor Henrique, que é um franqueado Vitacar. Então você que tá com um pouquinho de dinheiro, mas quer cuidar dos dentes, aproveita. Você vai ligar pro 0800, que a gente vai passar o telefone, vai ver onde tem um profissional mais próximo da sua casa ou do seu local de trabalho. Vai até o local e pra se associar ao Vitacar, vai se associar ao dentista. Diretamente no consultório. E tem que pagar alguma coisa pra se associar? Só uma taxa anual de R$19,50. Anual. E você só paga o dentista quando você usar. Se você precisar de aparelho, na faixa ortodôntica, o aparelho pra quem é associado ao Vitacar, sai na faixa. É gratuito. O orçamento pra você ver o que você precisa fazer nos dentes é gratuito também. A higienização, uma vez por ano, também é gratuita. Quer dizer, você tem todas as vantagens. E o que você precisar fazer e tiver que pagar, é de acordo com uma tabela especial. Então você tem um precinho especial, tá bom? Pra pagar. E ainda facilitado. Então anota o telefone porque saúde é fundamental, né? Saúde bucal nem se fala. Olha, 0800, 172787. De segunda a sexta, das 9 às 21 horas, você vai ligar. E vai ver onde tem um profissional pertinho da sua casa. Se tem certeza que você vai fechar um bom negócio. Porque cuidar dos dentes, né? Como eu digo sempre, é fundamental. Não deixa pra depois não, viu? Vá ao dentista.